Clube Atlético Mineiro Vencer, vencer, vencer Esse é o nosso ideal Honramos o nome de Minas No cenário esportivo mundial Luta, luta, luta Pelos camados do mundo pra vencer Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Nós somos campeões do gelo O nosso time é imortal Nós somos campeões dos campeões Somos o orgulho do esporte nacional Luta, luta, luta Pelos camados da raça pra vencer Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Nós somos campeões do gelo Clube Atlético Mineiro Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Clube Atlético Mineiro Clube Atlético Mineiro